Os últimos três secretários de saúde e educação, incluindo os atuais, podem responder administrativa e criminalmente pelo excesso de horas extras nas pastas. Entendemos que houve um desrespeito à legislação trabalhista. E no caso desses que ainda estão na administração atual, sugerimos uma abertura de um processo administrativo, um processo que aí cabe ao Poder Executivo tomar as providências necessárias. O relatório confirmou que as horas extras foram mesmo feitas pelos funcionários. Alguns chegaram a trabalhar duas mil horas a mais em um único ano. Dentre as quase 3 mil páginas apresentadas no relatório de hoje, um detalhe chamou a atenção. Um motorista da Secretaria Municipal de Saúde trabalhou 24 horas em um único dia. A princípio, o Legislativo acreditou que isso seria impossível. No entanto, em depoimento, foi comprovado que o trabalhador exerceu essa jornada. A justificativa por parte da Secretaria na época é que a demanda era muito grande e não existiam profissionais suficientes para prestar o serviço. A necessidade devido ao excesso de trabalho existente nas pastas. Falta de estrutura, então, consequentemente, para atender a demanda. Com certeza. Porque se você tem ali na saúde, tem uma pessoa que está com risco de vida, ela precisa ser atendida. Então, tem que transportar, tem que levar à necessidade do trabalho. A CPI avaliou motoristas das Secretarias de Educação e Saúde no período de janeiro de 2013 a julho de 2017. O valor pago em horas extras nesse período não foi informado. O salário base dos profissionais era em torno de R$ 1.300,00. O setor de recursos humanos da Prefeitura, que, segundo o Legislativo, deveria ter fiscalizado o excesso, no relatório foi apontado como omisso. Houve pelo menos a omissão bem grande do RH, porque no período de 2013 a 2017, comprovadamente, apenas dois alertas emitidos para as secretarias de que haviam excessos de horas extras, para mim é uma omissão. O relatório foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores e será encaminhado à Prefeitura, Ministério Público e do Trabalho. Eles confirmaram qual era a minha denúncia, o excesso de horas extras. Quando nós colocamos que, por exemplo, em um ano, um motorista fez 2.560 horas extras, isso foi confirmado. E essa confirmação eles trouxeram agora no relatório, apresentaram, e o encaminhamento que eles estão fazendo, o encaminhamento perfeito ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho e ao próprio Executivo, para que possam agora ver onde há os crimes e se há, terá que fazer alguma condenação.